E aí irmão, vamos dar uma chegada lá na sala dos africanos, resolver uma parada e tu vai de tradutor. Tradutor de quê, cara? O que é que é? Pô, os caras são dos mundos, bicho, os porcos, joga comida aí no corredor, fica uma mudice do caralho, bicho. Ainda teve um casca de ferida lá, arrombado, que dedurou o esquema do McDonald's. Vamos lá tirar uma satisfação. Irmão, os caras são enormes, a gente vai tomar porrada dos caras. Tá peidando? Peida não, Play. Colé, meu irmão, tô cagando, velho. Eles são grandes, mas nós é ruim. E é o seguinte, hein? Se a parada da conversa não for boa, a chinela vai cantar mesmo, meu irmão. Vamos lá, galera. Vamos lá. E aí, macacada, dê uma chegada aí. Eu falo a parada e você fala pra ele aí. O que o que é que está acontecendo? Vocês são uns porcos, filho da puta, e a partir de agora vai ter que limpar esse chiqueiro aí, certo? E o cagueto arrombado vai levar porrada. O que o que o Chico disse? Ok, esse gentil, meu amigo aqui, disse, se pudesse, sabe, se cuidar, se cuidar de boa parte de quando se cuidar do tralho, e, sabe, se cuidar de quando se cuidar do corte, sabe? Se pudesse, ele disse, não eu, sabe o que eu? O que é que o Chico falou, velho? Like blue ass, like a seio. Dentro do possível, eles vão conversar entre eles mesmos. Eles lá dentro, eles vão conversar. Aí vão ver o que eles podem fazer. Mano, tell the sucker to suck and fuck itself. Colégio, não tu fala inglês porra nenhuma. Porra, você tá de carro pra cima de mim, bicho. Vocês tão falando merda sem legenda. Esse negócio aí, Didi, eu já vi essa porra em filme americano. Fuck us, esse cara mandou eu me fuder, velho. Fuck us, fuck tu, fuck us, fuck o caralho toda. Fuck us! 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 O que é isso?